Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando de assuntos importantes dentro do Excel. E lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha o assunto de hoje já olhando aqui na tela do Excel. Nós vamos falar, pessoal, sobre subtotal. É um recurso que tem prontinho no Excel e que gera subtotais automáticos. Vou mostrar como funciona na prática. Então, olha só, vamos dar um exemplo que eu tenho a ideia de alguns vendedores. Então vamos colocar aqui, ó, vendedores. E aí vamos colocar aqui, ao lado da coluna vendedores, vamos colocar a coluna pedidos. Pedidos. Então imagina que eu tenho diversos vendedores ali numa loja e eles vão realizando seus diversos pedidos. Vamos botar aqui a vendedora Maria, vendeu um pedido ali de 20. Depois aqui o João vendeu um pedido de 10. Novamente a Maria vendeu um pedido de 60. O João vendeu um pedido de 80. E vamos fazer mais uma vez a Maria aqui vendendo um pedido de 100, certo? Então, olha só, aqui eu tenho então um cabeçalho com vendedores e pedidos, né? Vamos até botar em negrito e centralizar ali pra ficar bonitinho. E aí vamos imaginar que eu gostaria de gerar subtotais pra saber quanto a Maria vendeu e quanto o João vendeu. E ainda um total geral da venda dos dois. A primeira coisa que eu devo fazer é classificar em ordem crescente de vendedores. Então eu clico aqui em qualquer célula da coluna onde tem vendedores. No caso aqui eu vou clicar na célula A2, pode ser qualquer uma dessas células da coluna vendedores. Nós vamos clicar aqui na guia dados e clicar aqui nesse botão que nos permite classificar em ordem crescente. Esse A a Z aqui, ó. Aí eu clico e aí percebe que ele classificou em ordem crescente de vendedores. Mostrando aqui os pedidos do João e os pedidos da Maria. Mas ainda não é um recurso subtotal, né? Eu vou sair da tela um pouquinho pra não atrapalhar vocês, porque agora eu vou mostrar passo a passo como funciona o subtotal. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, pessoal, na guia dados. Então olha o passo a passo. Clicamos na guia dados, no grupo estrutura de tópicos, nós encontramos esse botão chamado subtotal. Quando a gente clica aqui, ele já mostra uma caixa de diálogo dizendo o seguinte. Como eu desejo esse meu subtotal? No caso aqui, a cada alteração em vendedor, eu quero usar a soma dos pedidos. Então botei ali, ó. A cada alteração em vendedores, usar a função soma para somar, para fazer o subtotal dos pedidos. E aí basta clicar em OK e confirmar. Olha o que acontece automaticamente. Ficou aqui um subtotal para as vendas do João, aparecendo aqui os pedidos do João e o subtotal dele, que foi 90. E apareceu aqui as vendas da Maria, observa. E o subtotal das vendas da Maria, que foi 180. E além disso, ainda aparece um total geral, que é 270. E percebe como foi muito simples fazer essa operação, bastando para isso, primeiro classificar essa planilha em ordem crescente dos vendedores. E depois clicar no botão subtotal ali da guia dados, que ele automaticamente, sozinho, o Excel gera o subtotal para cada um desses vendedores. Depois, se o usuário não quiser mais esse recurso dos subtotais, ele pode automaticamente desativar esse recurso, simplesmente clicando novamente lá em estrutura de tópicos e aí desmarcar o subtotal, certo? Mas é realmente um recurso muito interessante para gerar, como eu disse, subtotais automatizados aqui dentro do Excel. Valeu pessoal, mais um assunto importante aqui. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos e também com o conteúdo de informática para o Excel, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!